A primeira reunião da mesa diretora da Alerja, em 2015, debateu novas medidas administrativas para o Parlamento. Diminuir custos é uma das principais metas para os próximos anos. Entre as medidas de redução de custo está a extinção do auxílio-educação. Hoje o auxílio é concedido para até três filhos de cada funcionário. No lugar do auxílio, será criada a Bolsa Reforço Escolar, que terá o valor de um salário mínimo e será única. A Bolsa incluirá funcionários com filhos matriculados na rede pública. Com esta mudança, o presidente da Alerja acredita que 15 milhões de reais serão economizados. O número de cota mensal de selos será reduzido de 3 mil para mil selos, gerando uma economia de 3 milhões de reais ao ano. A pauta que hoje é em papel, nós vamos torná-la eletrônica. Vai estar no smartphone do deputado, vai estar no iPad, vai estar no computador e diversas outras medidas que vão levar a economia e redução na área dos gastos. Outra mudança votada pela mesa diretora é a que diz respeito à concessão de títulos e moções. Hoje não existe um limite para a quantidade de homenagens prestadas pelos deputados. A proposta é criar um limite de 3 títulos e 7 moções por ano. O presidente pretende também reduzir o número de funcionários requisitados pela Alerja. Segundo o deputado Jorge Pisciani, nos últimos 4 anos esse número cresceu muito. Nesta legislatura, os suplentes da mesa diretora serão transformados em vogais, tendo direito a voto mesmo se o deputado titular da vaga estiver presente. Serão 13 parlamentares votantes, tornando as decisões mais amplas. O regimento interno nosso prevê que os suplentes só votam, evidentemente, na ausência do titular. Mas desde a minha última gestão, e foi mantido isso pelo deputado Paulo Melo, para ampliar a amplitude da discussão, foi dado o direito de voto aos suplentes. Então eu achei que a gente tem que formalizar, não pode ficar na informalidade disso. Um dia pode ser questionado, já que o regimento está sendo ferido, ainda que por acordo. Então nós estamos transformando, sem nenhum aumento de despesa, não tem nenhum cargo a mais para eles, nós estamos mantendo, transformando ele em vogais, e portanto passam a ser membros titulares, e as decisões passam a ser legalmente por 13 votos e não mais por 9 votos. Os contratos com prestadores de serviços da Alerje passarão por uma auditoria, assim como a folha de pagamento de funcionários ativos e inativos. Uma comissão de deputados será criada para viabilizar, junto ao Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a reforma do Palácio Tiradentes. A construção de um novo prédio para abrigar a Alerje foi descartada pelos integrantes da mesa diretora. Foi criada uma comissão para estudar a reforma e recuperação do Palácio Tiradentes, transformá-lo num verdadeiro museu vivo, e integrá-lo como irradiador no centro cultural, no corredor cultural do centro, estando aqui basicamente no meio entre Praça Amar e Lapa, estimulando a atração de turistas e a cultura, e interligando isso ao Centro Cultural Banco do Brasil, ao Mar, ao MAM. Mas para isso nós precisamos recuperar esse patrimônio que está degradado. Então, essa comissão que tem me representando, pela presidência do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que é engenheiro e cuidadoso, que tem o primeiro secretário e o segundo secretário, o segundo secretário também é engenheiro, e tem o diretor de engenharia, a diretora de comunicação, a diretora de cultura, para procurar o IPHAN em 60 dias, estabelecer um cronograma das medidas legais, sempre com a orientação do IPHAN, para que a gente possa recuperar o Palácio Tiradentes. Ao final da reunião da mesa diretora, os parlamentares participaram da retirada dos tapumes que cobriam as janelas da LERJ desde os protestos de 2013. O parlamento é pilar da democracia, assim como é pilar da democracia a liberdade de imprensa. A gente viu agora esse caso do jornalista japonês, então é uma gravidade para a democracia imensa. E não pode, por maiores que tenham sido os ataques que o prédio sofreu, o prédio não tem nada com isso, isso é patrimônio histórico, tombado por lei, pertence à população do estado do Rio de Janeiro, pertence ao Brasil, por maiores que tenham sido as manifestações, nós não podemos, senão a gente tem que fechar o parlamento. Parlamento livre, aberto, a pressão e a participação popular só faz avançar, só faz melhorar o parlamento. Da mesma maneira que liberdade de imprensa é fundamental.